Música Tô começando mais um vídeo aqui do canal pra vocês Tô aqui sentado no meu cantinho que eu terminei de fazer tudo E eu falei, vou começar a editar o vídeo Só que eu vim gravar essa introdução dos recebidos antes, né? É... Então, eu recebi algumas coisas bem legais esse mês E aí eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo Vou colocar aqui pra vocês, sem rolar muito, já vou falar, né? É vídeo só de recebido, tá, gente? E eu não gravei os vídeos no mesmo dia, como vocês sabem Eu faço igual o vídeo das comprinhas Eu vou gravando por etapas conforme vai chegando, tá? E eu vou abrindo as caixas Então vocês vão ver vários vídeos aí Mostrando de meu cabelo tá espad... Eu lavei ele ontem à noite e dormi Agora ele tá todo zoado Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Já dá like, curte, comenta, compartilha Envia pro amigo Que a gente tem a meta de chegar a 2 mil inscritos ainda esse ano Então ajuda o canal aí E é isso Bora lá pro vídeo Sem mais delongas O próximo recebido é essa máscara Máscara preta, né? De carvão E eu recebi da empresa também Vou deixar na descrição E eu ainda não testei Mas eu vim mostrar pra vocês aqui Que eu recebi ela sexta semana, né? Então não deu tempo de testar Mas vou Colocar lá no Nos stories Quando eu testar, né? Vocês vão ver eu testando ela Ou aqui no YouTube mesmo Eu posso até fazer um vídeo Se eu gostar bastante dela Eu faço vídeo de resenha, tá? E todos os produtos que eu tô gostando muito Eu tô trazendo pro canal Devagar, mas tá saindo os vídeos Então thank you guys Thank you so much for this Mask I love And I want to try very soon Thank you so much Vocês, o próximo recebido Recebi essa caixinha aqui, ó Deixa eu fechar pra vocês Porque eu não aguentei abrir, né? Ai, meu filho Com uma mão só eu não vou conseguir, não? Esse selinho Aí veio Esses daqui, ó Eles escreveram a mão Olha que gracinha E é tipo uma marca super Conhecida aqui Achei demais Olha só Aí veio várias Essências, né? Ai, caiu os papelzinhos, ó Olha que demais Veio esse daqui Ai, tem um negócio atrás Olha que demais De laranja Citrus Aí veio esse daqui, ó De baunilha e lavanda Aí veio os grandão, ó Tá vendo? Baunilha Laranja Lavanda E limão E eles são aqueles sprays De colocar De tipo De deixar a casa cheirando Sabe? Gente Eu amei essa caixa É muito legal Receber esse tipo de coisa Muito feliz Thank you guys Thank you so much Eu vou deixar arrumadinho Porque eu só vou Bagunçar Quando eu for usar Tem um negócio aqui no meio, né? Olha que gracinha Olha aqui Eu amei essa caixa Muito linda Esse recebido aqui pra vocês Eu recebi uma legging Vou deixar na descrição do vídeo É... O nome da empresa E do link da Amazon Olha que confortável E ela é uma legging de yoga Mas eu não faço yoga, né? Eu vou usar pra caminhar Mas mesmo assim Eu achei ela muito confortável E tipo O tecido Maravilhoso Sabe? Então eu recebi da empresa E queria agradecer Thank you guys Thank you so much Ela é muito linda Aqui na frente Eu gostei Ai eu adoro o legging Aqui, ó Deixa eu ver se tem Burman O nome da empresa Thank you guys Thank you so much Muito linda Vou usar logo, logo Próximo recebido É... Esse óculos aqui Da Luenks Acho que é assim que fala Luenks E olha que bonitinho Ele é um óculos Pra você que fica no computador Que tem tipo Óculos de descanso, né? Ó, ele vem Eu nem sei o que que é isso aqui Da outra vez Eu também recebi um negocinho desse E não lembro se eu li Ó, ele é Blue light Teste área Vem a capinha E vem outra coisinha aqui Ó, o lencinho Pra limpar, né? Ó Ainda tem um gift card De 10 dólares Da Amazon Eeeh 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 Adoro Thank you guys Thank you so much Blue light Blue light Eu acho que é um negócio Pra computador, né? Tipo, pra... Pra não doer as vistas, né? Mas adorei Muito lindo O plastiquinho dele Só pra vir mostrar pra vocês Ele é meio amarelinho, ó Tá vendo? Tá vendo a lente dele Bem legal, gente Bom recebido Tirado a caixinha aqui Peraí, deixa eu tirar aqui Que eu volto pra tirar Pra mostrar, quer dizer Aqui tá numa caixinha Deixa eu tirar com uma mão só Não, vou ter que coisar Peraí Dentro da caixinha Eu recebi essas máscaras Olha que demais Tem de várias, ó Tá vendo? Eu achei incrível Aí aqui veio um folhetinho Explicando, né? Deixa eu pôr aqui E focar Pra... Pra que serve cada máscara É dessa empresa aqui, ó ESW Beauty Não sei como que fala Em inglês Mas, né? A gente tenta É... E aqui eles mandaram uma... Uma cartinha Eu adoro quando escreve assim A mão Acho tão cuidadoso, sabe? O plastiquinho do óculos aqui Ai, eu amei Thank you guys Thank you so much For this big gift I love Ai, meu Deus É muito bom ganhar máscara, né? Da onde que é? Da Coreia, ó Máscara da Coreia Eu ando recebendo bastante máscara da Coreia Amando Dizem que são as melhores, né? Ai, que demais E a caixinha, ó Aí vem uma máscara Em formato de garrafinha Olha que demais De carvão e de suco de limão Detoxa Maravilhosa Amei essas embalagens So beautiful Ó, de coco com Baunilha Morango E leite de amêndoas Ai, gente Que tudo Sério Que demais Essas máscara Olha, de melancia Com É... Agora... Tipo água rosa, né? E... Eu acho que grapefruit é uva Não tenho certeza Eu sei que grape é uva Mas não lembro Se tudo junto muda Que demais, gente Thank you guys Thank you so much Olha Tem tudo escrito aqui atrás E olha De... Ai, tem mais duas Uma de abacaxi Kui, pera E gengibre Gente, revitalizante Que demais Thank you guys Thank you so much I love it Olha, é vegana Ai, que demais, gente Todas acho que são veganas É, ó Tá vendo? Orgânica Crueldade free Olha a próxima De couve Espinafre Brócolis E maçã Anti-idade Nossa Eu preciso tanto disso já Porque eu tenho um monte de ruga Ai, que demais, gente Amei Amei esse recebido Eu amo máscara Olha que demais Thank you guys Thank you so much My gosh I love that Chegar Mais um recebido Lindo Maravilhoso É um ferro A vapor Pra passar roupa Ai, eu achei demais Eu queria muito Comprar um desse Ai, a empresa me procurou E me mandou Ai, eu vou tirar da caixinha Só que eu vou subir Lá pro quarto Que aqui já tá meio escuro Aí eu mostro pra vocês Ele aqui, ó Tá vendo? Ele tá aqui grandinho Eu não achei ele tão pequenininho Mas Tamanho ideal, sabe? Olha só que demais Aqui é o botão de liga Desliga E aqui é onde você coloca a água Eu não testei ainda Que eu abri agora Aqui tá o manual, né? E veio com essa bolsinha aqui, ó Porque na viagem, né? Você precisa Ter uma bolsinha Eu já vou até deixar na bolsinha Porque eu vou deixar lá na lavanderia, né? E vou guardar a caixa na garagem Ai, mas eu amei Amei esse recebido Precisava muito de um Tipo, pra emergência Que nem eu falei Eu não passo roupa, né? É muito difícil Tipo Precisa passar Porque o Match A gente já compra As roupas que não dá trabalho Mas tem uma ou outra Que sempre, né? Precisa Igual essa que eu mostrei pra vocês Mas eu amei Thank you guys Thank you so much For this big gift I love it Próximo recebido É esse creme da IOT Que eu já recebi Um serum deles Que eu já mostrei pra vocês E agora Eu recebi esse creme aqui Que é tipo É Nique é pescoço, né? Mas deixa eu ver Se ele é pra É, ele é pra facial, né? É, ele é pro rosto, gente Não é só pro pescoço, não Eu sempre confundo as palavras ainda Ó, ele é de chá verde Argila, né? Acho que é argila, né? Não tenho certeza da tradução E vitamina C Tem que o gás tem Que eu só mate E aqui tá E aqui tá Os ingredientes Aqui tá Como que Usa É, tá escrito pescoço Tá vendo? Adorei Mas vou pesquisar mesmo Onde que tem que passar, né? Ai, embaçou tudo aqui Mas é só pra mostrar pra vocês Ele é assim, ó Tá vendo? Thank you guys Thank you so much For this gift I love it Ai, gente Adoro receber produto de skincare E maquiagem Nossa, são meus favoritos Maquiagem é mais difícil Skincare até que aparece mais Mas mesmo assim De vez em quando é bom, né? Hoje eu recebi Essa caixinha linda Aqui da Charlotte & Emerson E é lindo Que veio dentro Eu vou mostrar pra vocês Peraí Ó, que coisa mais maravilhosa Que eu recebi Eu recebi deles Um folhetinho Que aqui tem, ó O Instagram Pra vocês entrarem em contato E o Facebook Charlotte & Emerson Gente, tem cada necessário linda Lá no Instagram deles Olha essa Eu até abri aqui pra vocês Que da outra vez eu fui fazer E não consegui abrir com a mão só Olha que gigante Que coisa mais linda E ela é aquela de pendurar, sabe? Olha que demais Ela ainda abre aqui, ó E tem dois lados Essa daqui Não tem um lado só, mas É, tem um lado aqui Mas tem esse zíper aqui Também Gente, eu achei demais Essa necessária Sério Queria muito Uma necessária Assim, grandona Thank you guys Thank you so much For this gift I love Entra lá em contato, gente Que eles são maravilhosos Tem uma necessária Mais linda que a outra Guys, thank you so much For this big gift Entra lá, gente No Instagram deles Tem várias necessárias Maravilhosas Eu amei essa Já vou usar já Porque eu tenho Eu preciso, né? Muita maquiagem Não é só pra viajar, não É pra usar no dia a dia Amei Thank you, thank you so much Pessoal Mostrar o próximo recebido Acabei de chegar aqui Olha É uma blusinha Dessa empresa aqui, ó Alce Lili Acho que é assim que fala Deixa eu ver O que tem aqui É, o nome da empresa é essa E ela é tipo Regatinha, ó Tá vendo? Vou abrir ela aqui Pra vocês Gente, tecido maravilhoso Eu amei ser recebido Porque ela é Compridinha, sabe? Então eu uso com legging Ai, aqui é tão calor Eu adoro regatinha Thank you guys Thank you so much O outro recebido É outro pijama Só que esse daqui O outro que eu recebi Era calça Esse daqui É um shortinhos, ó Olha que lindo Tem bolsinho Que coisa mais fofa E aí tem a parte de cima, né? Que ela é tipo Manguinha comprida Mas ele é bem Tipo, soltinho, sabe? Olha as manguinhas Que coisa mais fofa Thank you guys Thank you so much Qual o nome da empresa? Angacham também Aí Entra lá em contato Vou deixar o link Vou deixar o link Da Amazon Do pijama Lá no Na descrição Pra vocês Tá bom? O próximo recebido É bem especial Recebi esse secador Da empresa Que pose Olha essa caixa Ela abre aqui E olha que maravilhoso Eu tô muito encantada Gente, isso daqui No Brasil Super caro, né? E aí, ó Recebi de graça Deles Claro, né? Pra fazer a divulgação Tudo com acordo Mas, ai Tô tentando tirar aqui Pra vocês Peraí Pra mostrar Peraí que eu já volto Ó, pessoal Abri ele aqui E eu achei a cor dele Maravilhoso Olha que lindo E depois eu vou testar Ele que eu já vou Lavar minha cabeça Hoje E aí já vou Testar Mas, ó Guardem o nome aí Que pose Entra em contato Com ele Isso é muito bom Adorei Adorei a cor do secador Nem testei ainda E já adorei Uau, o próximo recebido Eu tô com a voz rouca Hoje que acordei Que a garganta tá ruim É esse Creme de penteada Daily 12 E já ia falar Rose Daily 12 E Eles me mandaram E, gente Que cheiro Incrível Esse produtinho E ele é vegano Olha só Que maravilha Grilled free And vegan E aí eu vou Testar ele Pra ver se eu gosto Adorei receber Thank you guys Thank you so much Colocar aqui mais na luz Ó Ele vende na Amazon Vou deixar o link Aqui pra vocês também Na descrição do vídeo Tá Vou mostrar um recebidinho Delicioso Dessa semana Vegano Da empresa Midi Bites E olha que legal Que eles me mandaram São Tipo É Como que fala Snake É tipo Não é salgadinho Que fala Olha De Amendoim Vegano Gluten free De chocolate Olha que delícia Tô doida Pra experimentar Aí mandaram Também De amêndoas E eles mandaram Um pacotinho Cada mais Tá vendo Acho que eles viram Que é eu e o Matt Aí mandou um pra cada No meu Ninguém pega Tô brincando A gente divide Mas olha Tô doida pra experimentar Parece tipo Brownies Né E Ai gente É uma delícia isso Essas coisinhas assim Sabe Faz toda a diferença Né Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like De deixar o comentário Né Ajudar o canal aí E compartilhando com seus amigos Né Pra gente chegar na Nos dois mil inscritos ainda Esse ano E eu quero muito agradecer Todos os comentários de vocês Todas as participações Eu amo muito De coração É Eu sempre vou tentar Ter um dia Pra responder comentário É Esse mês que passou Ainda não consegui Porque eu tô deixando É Fazendo o vídeo direto Pra vocês Pra deixar até o final do ano É Cheio de vídeo Tipo Pra não faltar Então eu adiantei Mais ou menos Uns dois meses de vídeo Mas eu vou parar E eu vou responder Todos que eu não respondi Ainda Tá bom Muito obrigado Por estar sempre comigo Aqui assistindo Com todo esse carinho Também lá no Instagram Vocês são muito especiais Pra mim Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Obrigado por assistir E aí Obrigado.